Chame a família Proibida, escondida Muito jovem pra escolher Sua mãe quase desmaia Seu pai diz que quer morrer Eu já fui seu namorado Por isso ela me chamou Para que eu fosse testemunha Dessa história Que seja linda Como um dia foi a nossa Por flores na cabeça Nossos pés descalços Nossa vida tola De paz e amor Flores na cabeça Nossos pés descalços Nossa vida tola De paz e amor Flores na cabeça Nossos pés descalços Nossa vida tola De paz e amor Paz e amor Avise a vizinha Mande chamar Seu irmão Eles têm que conhecer A sua mais nova paixão Um estudante dependente Da mesada de seu pai Um garoto com os braços Tatuados Tatuados E por você Perdidamente E por você Perdidamente apaixonado Flores na cabeça Flores na cabeça Nossos pés descalços Nossos pés descalços Nossa vida tola De paz e amor 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 Paz e amor